Bora lá? Eldorado, Tesouro e Aventura. Aqui nesse rio. Rio de Iperó. Na cidade de Iperó, pessoal. Vamos lá? É aqui que vai ser hoje. Olha aqui para vocês verem. Olha que lugar mais lindo. Olha que paisagem que tem aqui. Vamos tentar jogar o ímã aqui. Esse lugar aqui vem muita pessoa pescar. Pessoa de fora. Dizem que pega muito peixe aqui. Olha que ponte diferente. Essa ponte aqui é cabudiaço. Cabe aqui só um veículo por vez. Olha só que legal. Olha que lugar mais lindo. Está vendo aqui? Tem uma chata aqui do lado. Muito legal aqui. Está vendo? Vamos jogar desse lado de cá. Vamos ver onde seria melhor para jogar o ímã. Vamos jogar aqui para ver o que vem? Aqui. Vamos jogar aqui. E lá? Foi. Quem sabe a gente não pega alguma coisa, né? Vamos fazer uma arrastão aqui. Vamos lá. Acompanhe eu aqui. Vou fazer uma arrastão para ver se pega alguma coisa. Será que passa a ser alguma coisa interessante, né? Olha aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver o que vem. Olha. Estou batendo alguma coisa aqui, ó. Estou batendo alguma coisa. Vamos ver o que é. Vamos ver o que é. Olha lá, ó. Olha só. Não sei o que é que está aqui, mas... Deixa eu ver o que é. Ó. É um pano. Olha só. Mas está grudando. não sei o de que tem aqui dentro. Olha que interessante. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ó. Vamos ver que tem aqui dentro. Vem comigo aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui dentro nesse pano aqui. Tem alguma coisa aqui dentro, viu? o que que tem aqui dentro alguma coisa tem aqui dentro tá amarrado com uma com barbante não sei o que é isso daqui, é um fio o que será o pano já tá podre aqui o pano vamos lá ver olha só tem uma letra aqui ó é um ferro com uma letra depois tem que lavar e ver bem o que é isso vamos ver o que tem mais aqui olha as moedas é uma moeda diferente 10 centavos da Espanha o moedinho da Espanha ó que interessante aqui ó mais uma deixa eu ver se é da mesmo valor ó 10 centavos é da Espanha mesmo é a moeda da Espanha ó deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui olha só aqui é um real deixa eu ver se é um real olha só o que nós achamos no rio não é um real também olha só ó Espanha moeda da Espanha deixa eu ver se tem mais alguma coisa ah isso aqui isso aqui é é 5 centavos isso aqui é a nossa moeda né olha tem mais alguma coisa aqui dentro olha só isso pessoal olha que estava aqui dentro ó com barro e tudo ó olha só que interessante ó olha tá vendo é uma moedinha da Espanha mesmo ó olha lá ó Espanha um real eu acho isso aqui é um euro é um euro isso daqui ó é ao menos de um euro da Europa ó que legal que achado interessante mas isso daqui que não sei o que que é ó que tem uma marca aqui ó tá vendo só tudo dentro do saquinho que estava ó desse negócio aqui ó pessoal inscreve no canal aí deixa o like até mais tchau 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 Obrigado.